Eu posso me regenerar, mas é para fim de mulher, a orgia, assim não vou deixar, mas se você, se você jurar, na distância, eu posso me regenerar, mas é para fim de mulher, a orgia, assim não vou deixar, Muito tenho sufrido, por minha lealdade, a qual estou sabido, não vou atrás de amizade, a minha vida é boa, não tem em quem pensar, por uma coisa boa não vou me regenerar, mas se você, se você jurar, na distância, eu posso me regenerar, Todo mundo na boca, mas se é, para fim de mulher, a orgia, assim não vou deixar, a mulher é um jogo, difícil de acertar, e o homem compra um pouco, não se cansa de jogar, O que eu tenho a dizer, é se você jurar, a miscara, perdeu dessa vez, então amanhã, mas se você, se você jurar, que tem amor, eu posso me regenerar, beleza, 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 assim é, para fim de mulher, a orgia, assim não vou deixar, A orgia, assim não vou deixar, a orgia, assim não vou deixar,